Será que você realmente deve sair da sua zona de conforto? Quando? Como? Muitos pensam que estar na zona de conforto é sempre ruim, que estar fora da zona de conforto é sempre bom, e que nós devemos estar sempre saindo da zona de conforto. Mas isso simplesmente não é verdade, e pode prejudicar em vez de beneficiar. Antes de tudo, vamos definir o conceito. Zona de conforto é uma situação em que não há grandes dificuldades e riscos, então a pessoa precisa apenas realizar o necessário para manter essa conjuntura. Daí a tendência pode ser habituar-se, acomodar-se com a rotina, não se arriscar, aceitar a situação como está e ficar desatualizado, estagnado ou até mesmo começar a regredir. Porém, isso é apenas uma tendência, não é um resultado inevitável. Zona de conforto não precisa necessariamente virar uma zona de comodismo. Muito pelo contrário, a zona de conforto possibilita o alto desempenho. Para qualquer pessoa progredir em qualquer atividade, conhecimento, habilidade, atitude, ela precisa manter certa constância, sem grandes mudanças frequentes, na qual pode se concentrar em produzir e desenvolver suas habilidades. Para você perceber isso, pense em alguém que está sempre mudando de curso, ou então de profissão. A pessoa começa um curso técnico ou uma faculdade e na metade ele para e começa a fazer outro. Não, eu dei de ideia, eu quero fazer esse outro. Aí na metade desse outro ele para de novo e começa a fazer um terceiro, e assim por diante, nunca termina. Ou então ele termina, começa a atuar na profissão e depois para e começa a fazer um outro curso, ele segue uma outra profissão, aí fica um tempinho, uns dois, três anos, para de novo, começa a fazer um outro curso, uma outra profissão totalmente diferente. Essa pessoa nunca vai desenvolver habilidade, nunca vai terminar algo. Essa pessoa inicia muito, mas não termina nada, nunca se desenvolve. Então, uma planta que é sempre trocada, não cria raízes, não se desenvolve, não cresce. Ou pense então numa empresa que tenta diversificar demais, de forma que realmente extrapola. É uma empresa que vende carro e tenta abrir restaurante, e tenta abrir escola de curso de inglês, e tenta fazer isso, fazer aquilo, totalmente diferente. É interessante observar que o livro Feitas para Vencer, do Jim Collins, em que ele compara empresas que tinham um grande potencial, mas que não se desenvolveram, com outras empresas que tinham um grande potencial e se desenvolveram, uma das diferenças entre um grupo e o outro foi justamente essa. Que essas empresas que se desenvolveram e se tornaram grandiosas, não só em tamanho, mas também em todos os sentidos, realmente empresas que fazem a diferença. Essas empresas mantiveram o foco, olha, o nosso objetivo é isso. Agora, essas outras empresas que não se desenvolveram, então entrava um presidente, não, nosso foco vai ser esse. Aí entrava um outro presidente, não, nosso foco vai ser aquele. Ele não criava, não tinha uma consistência. Então, elas acabaram se prejudicando, acabaram tendo menos desenvolvimento que poderiam. Ou então pense num jogador de futebol que está no auge de sua carreira, digamos o Neymar ou qualquer outro. Será que ele deveria parar de ser um jogador e ser um técnico de futebol agora? Depois que se aposentar, tudo bem, mas agora, no auge de sua carreira, não, você não pode se acumular na sua zona de conforto, você tem que ser mais, ser melhor. Tá, mas não agora. Ou será que o Neymar ou qualquer jogador de futebol no auge de sua carreira deveria deixar o futebol e tentar o basquete? Ou será que o Neymar deveria tentar ser um lutador de MMA? Já pensou? Seria até emocionante você ver o Neymar lá tentando lutar com os outros. Não, ele é bom como jogador de futebol, ele deve se concentrar nisso. Ah, mas ele está na sua zona de conforto. No bom sentido, sim. No mau sentido, não necessariamente. O Neymar, ou qualquer jogador de futebol profissional, teve que sair da sua zona de conforto para se tornar um profissional. Ele tinha lá 14, 15 anos, lutou, 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 fez muito esforço, mas ele conseguiu, ele atingiu o seu patamar atual. E agora que ele conseguiu, ele deve ficar na sua zona de conforto no bom sentido, no sentido de continuar como tal, mas não na sua zona de conforto no sentido de se acomodar. Ele deve se aprimorar horizontalmente. Então, antes de se tornar um profissional, ele cresceu verticalmente. Ele conseguiu se tornar, então ele tem que crescer, se desenvolver horizontalmente. Se acomodar ali no bom sentido e fazer progresso ali. Treinar, cuidar da sua saúde, fazer exercícios e tudo mais. Mas ele não deve sair da sua zona de conforto no sentido que eu falei. Quem está sempre saindo da zona de conforto, sempre fazendo mudanças e aceitando novos desafios cada vez maiores, também não consegue se desenvolver, assim como uma pessoa que se acomoda da sua zona de conforto. A autodisciplina dentro da zona de conforto é tão ou mais importante do que os desafios fora da zona de conforto. Sim, é verdade que é fora da zona de conforto que adquirimos conhecimentos, habilidades e atitudes e fazemos grande parte do nosso progresso. Mas é dentro da nossa zona de conforto que nós consolidamos nossos conhecimentos, habilidades e atitudes e completamos o nosso progresso. E isso se soubermos usar bem a nossa zona de conforto. Além disso, é dentro da zona de conforto que nós descansamos e experimentamos vários prazeres da vida, o que proporciona satisfação e progresso saudável. E é algo bom, não é ruim. Nós não precisamos ser masoquistas e nem acetas para ter, entre aspas, sucesso. Se é que você pode chamar isso realmente de sucesso. Além disso, é na fronteira entre a zona de conforto e fora da zona de conforto, a zona de desafio, aprendizado, que nós experimentamos o estado de fluxo. Então imagine, por exemplo, um instrumentista, uma pessoa tocando violino, qualquer instrumento musical. E a pessoa toca muito bem, tem aquela apresentação maravilhosa. A pessoa está no limite entre a zona de conforto e fora dela. Está totalmente concentrada. Ele treinou, 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 se desenvolveu e agora está mostrando o melhor que ele conseguiu aprender. É algo difícil, mas não fora do que ele é capaz de fazer. E não é tão fácil que se torna algo banal. É esse equilíbrio entre o máximo e o mínimo. Esse ponto é realmente essa fronteira que possibilita esse alto desempenho. E nós podemos perceber a importância da zona de conforto na própria natureza. Por exemplo, o sono é uma zona de conforto. Será que é ruim? Será que devemos evitar o sono? Pelo contrário. É no sono que o corpo se regenera, se reconstrói. No caso da criança, o corpo cresce. É no sono que o cérebro se recompõe. Que a memória e outras dificuldades mentais são consolidadas e se desenvolvem. Então, se a pessoa negligenciar o sono, a sua saúde física e mental e seu desenvolvimento intelectual vão sofrer. Então, isso realmente não é progresso. Ou então, exercícios físicos. Mesmo que uma pessoa vá numa academia fazer exercícios todo dia, ainda assim ela tem que fazer um descanso. E como é que é feito esse descanso? O professor de educação física, que está ali na academia, vai dizer, olha, um dia você vem aqui, você faz esses exercícios. Esse, esse e esse. No dia seguinte que você vier, que pode ser no dia seguinte ou dois dias depois, seja o que for, você vai fazer esses outros exercícios. Você até diga exercícios A e exercícios B. Então, no primeiro dia, você fez exercício e você exercitou determinados músculos. No outro dia, você vai na academia, você vai exercitar outros músculos. Quando você está fazendo exercícios com esses músculos, esses outros músculos estão descansando. E quando você for voltar a fazer esses exercícios, esses músculos aqui estão descansando. E assim por diante. Então, não é só atividade. É atividade e descanso revezado. Então, é a zona de conforto e a zona de desafio. Existe um revezamento. Ou então, imagine um pintinho que está na casca de ovo, que demora 21 dias para chocar. Se ele sair depois de 21 dias, no 22º dia, ele morre. Mas se ele tiver atitude positiva e querer sair antes de 21 dias, no 20º dia, ele também morre. Então, é necessário você sair da zona de conforto no momento certo e da forma certa. Então, é necessário você ficar na zona de conforto, ter que se consolidar e saber quando sair dela. É natural querer entrar e continuar na zona de conforto. Mas se você está obtendo resultados insatisfatórios, talvez você precise sair da zona de conforto. Se você fizer o que sempre fez, acontecerá o que sempre aconteceu. Se você quer resultados diferentes, faça algo diferente. Porém, extrapolar pode causar mais danos do que benefícios. Lembre-se também que diferentes pessoas têm diferentes zonas de conforto. Então, não é porque alguém fez algo de certa forma, você também deve fazer. Além disso, talvez o que você precisa fazer não é sair da zona de conforto, mas sim aprender a usar melhor a sua zona de conforto. Assim, nós não temos que repudiar a zona de conforto, mas sim saber usá-la e expandi-la gradualmente. Como? Saindo e voltando para ela de forma revezada e ponderada, com equilíbrio e bom senso, para desenvolver e consolidar os conhecimentos, habilidades e atitudes. O processo é e deve ser cíclico, equilibrado, ponderado, com entradas e saídas revezadas na zona de conforto. Nós podemos classificar as atividades em cinco níveis de dificuldade. Então, nível 1 são as atividades que você consegue fazer facilmente sozinho. Nível 2 são as atividades que você consegue fazer com dificuldade sozinho. Nível 3 são atividades que você precisa de ajuda para fazer, mas se você tiver ajuda, você consegue fazer com facilidade. Nível 4 são atividades que você precisa de ajuda para fazer, e mesmo com ajuda, você tem dificuldade. E nível 5 são atividades que você não consegue fazer, nem com ajuda. Então, qual é o segredo, a chave do progresso? É você revezar desafios e descansos nos níveis de 1 a 4. Então, você sai da sua zona de conforto, fazendo os exercícios e atividades 3 e 4, e depois você volta e descansa fazendo atividades 1 e 2. E dessa forma, entrando e saindo de forma equilibrada, você vai desenvolvendo suas habilidades. Ah, mas eu quero fazer atividade nível 5. Isso requer um aprendizado. Se você desenvolver sua habilidade de fazer aquilo que é difícil, esse difícil vai se tornar mais fácil. Então, gradualmente, aquilo que era nível 5 vai passar para o nível 4. O que era nível 4 passa para o 3, o 3 passa para o 2, e o 2 passa para o 1. Sempre? Eterno? Isso nunca vai acabar? Sim, claro que acaba. Chega um certo patamar em que você atingiu o seu ápice. E aí você tem que ter equilíbrio e o bom senso vai reconhecer isso. Mas o verdadeiro aprendizado equilibrado, saudável, acontece dessa forma. Então, comece pequeno. Pense grande, mas comece pequeno, com desafios iniciais menores. Daí, continue vencendo, aumentando suas habilidades e desafios, de forma constante e gradual, até atingir o seu patamar. Daí, se aprimore horizontalmente. Então, você se aprimorou verticalmente e daí você se aprimora horizontalmente. Entenda que você não precisa necessariamente assumir um cargo de chefia, ou abrir sua própria empresa, ou mudar de área, ou diversificar a sua atuação da sua empresa, se você tiver uma, ou estar sempre tentando fazer cada vez mais, sempre tentando fazer algo cada vez mais novo e assim por diante. Não, você não precisa. Considere o seu perfil e seu contexto e estabeleça os seus objetivos nessa base. Não na base do que os outros acham que você deveria fazer, ou em comparação com outros. E quando chegar ao seu habitat natural, saiba parar, sem se acomodar, e saiba sofrer. E daí em diante, se desenvolva horizontalmente. Muitos dizem que a vida, o aprendizado e o progresso só acontecem fora da zona de conforto. Mas estão errados. A vida, o aprendizado e o progresso acontecem tanto dentro quanto fora da zona de conforto. A questão é você saber usar, saber avançar de forma equilibrada e sensata. Meu nome é Hermerson Luiz, e seja bem-vindo ao canal Pense e Haja. Se você apreciou esse vídeo, dê joinha, inscreva-se, acione o sininho, comente, nem que seja com apenas o ok, e que vão aparecer outros vídeos de sugestão para você ver, caso queira. E considerando tudo isso que eu disse, lembre-se, pense e haja. Tchau. Tchau. Tchau.